Opa, opa, opa no ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, a voz da família palmeirense com o Palmeiras escalado em Guayaquil para enfrentar a equipe do Emelec, um time muito mais titular do que aquele que a gente imaginava, um time que seria de repente modificado, preservado, mas o técnico Abel Ferreira mantém pelo menos seis titulares em campo para essa partida. Verdão vai de Everton, Mike, Kucevic, Gustavo Gomes e Piqueires, Danilo, Atuesta, Gustavo Scarpa, no ataque Gabriel, Verão, Wesley e Rony, Verdão pronto para encarar a equipe do Emelec, lembrando que é sempre importante o Palmeiras ter a melhor campanha dessa fase da Libertadores para decidir todos os jogos em casa, então vai aí com um time forte para encarar a equipe do Emelec, A gente imagina que na sequência da temporada, nos próximos jogos, o Abel pode novamente modificar a equipe, sábado, por exemplo, contra o Juazeirense, a tendência de um time também diferente para a sequência, talvez o Abel voltará com os titulares na partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O time segura aí uma invencibilidade de 18 partidas sem perder fora de casa pela Copa Libertadores da América e é muito importante manter este nível, manter essas atuações para cada vez mais ficar forte nessa competição, respeitado pelos rivais. O Palmeiras hoje é uma potência sul-americana e é muito importante decidir todos os jogos em casa durante a fase eliminatória da competição. Então é isso, hein? Fique ligado, depois o jogo é um trabalho especial, o Palmeiras na Libertadores da América sempre tem um apelo importantíssimo, um apelo diferente e, claro, a gente aqui do TLD sempre em cima do Verdão para trazer a melhor informação e as melhores notícias. Curta, compartilhe e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber sempre as notificações. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo!